DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Coleciona um cicatriz, mas espalha o amor Foda-se o ódio, a merda do rancor Ei rapaz, entenda que você é o único e leva a paz Deu o primeiro passo, aham, e tanto faz Volta pra trás, só se for vai funcionar Muitos degraus ainda avançar A sua estrada é longa, você não pode se perder Mas caso se perder, já tem amor ao próximo e vou ajudar você Acho contrária, tá soltando o mundão E nós continua firme e forte, né não? Entre versos e poesia, o que é o amor? Um dia eu me atinei, um sábio me falou Se um não quer, dois não brigam Se liga só, Sansão e Dalila O corte da rosa, mas ainda é preciosa Eu ajoelho, eu choro nessa hora Mundo mais curtido, se transforma Com alguns olhares, a gente dialoga Cultura e aprovação, não é comigo não Tô tranquilão, vivo em união Mas sem detalhes, sem explicação Sem fantasia, sinceridade na questão A cada dia, um novo aprendizado Nunca esquecendo o nosso legado Hoje eu vi, uma que se abriu A torre que caiu, o gigante me afligiu Quem estava contado, ele se desistiu Mas olha só, o moleque ressurgiu Guardião fiel da pedra louvada Não mexe comigo, meu rap é rajada Paro, penso, ajo com o princípio Fé em Deus, tu será imbatível Desde o início, parei pra pensar A ideia do mestre capinteiro Pedra angular, sol e lua Pra influenciar, um ritual secreto Na beira do mar Salve, pranto, choro, vinha de ramar Mistério, Isabel, Deus veio te salvar Como o vaso na mão do olheiro Assim é eu na vigília, na cova do correio Por muito tempo, eu me perdi Mas quando eu voltei pra presença de Deus Eu percebi que meu lugar era ali Porque Deus é Pai e zela por mim Porque Deus é Pai e zela por mim Coleciono cicatrizes, mas espalho o amor Foda-se o ódio, a merda do rancor Ei rapaz, entenda que você é único e leva a paz Deu o primeiro passo, aham, e tanto faz Volta pra trás, só se for vai funcionar Muitos degraus ainda avançar A sua estrada é longa, o senhor não pode se perder Mas caso se perder, já tem amor ao próximo E vou ajudar você A antraria tá soltando o mundão E nós continua filme forte, né não? Entre vés e poesia, o que é o amor? Um dia eu me atinei, um sábio me falou Se um não quer, dois não briga Se liga só, Sansão e Dalila O corte da rosa, mas ele é preciosa E eu ajoelho, eu choro nessa hora Tudo, mágico, tudo se transforma Com alguns rolares, a gente dialoga Busca de aprovação, não é comigo não Tô tranquilão, vivo em união Mas sem detalhes, sem explicação Sem fantasia, sinceridade na questão A cada dia um novo aprendizado Nunca esquecendo o nosso legado Hoje eu vi, o mato se abriu A torre que caiu, o gigante me afligiu Quem estava contra a dedica se desistiu Mas olha só, o moleque ressurgiu Guardião fiel da pétria louvada Não mexe comigo, meu rap é rajada Paro, penso, ajo com princípio Fé em Deus, tu será imbatível Desde o início parei pra pensar A ideia do mestre capinteiro Pedra angular, sol e lua pra influenciar Um ritual secreto na beira do mar Salve pranto, choro, vinha de ramar Mistério Isabel, Deus veio te salvar Como um barro na mão do olheiro Assim é eu na vigília, na cofre do correio Outro dia eu vi um pai dizer Esse filho só me dá desgosto Infelizmente esse pai não entendeu Que seu filho está em fase de aprendizado Muitas coisas esse filho não compreendeu Outra hora esse moleque era eu Mas o tempo passando tudo se esclareceu Por um tempo eu me perdi Mas quando eu voltei pra presença de Deus Eu percebi que meu lugar ali Porque Deus é pai e zela por mim Porque Deus é pai e zela por mim DJ Ruivo, El Fenomenon O terror dos modinhas E da Lila o corte da rosa Mais indiferenciosa E o...